Tá tirando foto pra gente ficar bonito? Também, lá no site, lá, ó Que é o Wagner Tá meio fantasminha, mas tá bonitão Tá meio fantasminha? É, nosso amigo aí, Aroldo Aroldo O bichola Macho pra caralho, até de baixo do outro macho Vixe, aí, é, quando ele fala macho pra caralho, aí A gente desconfia mesmo, né? E aí, Wagner, cadê o Maquia? Tadão comprar caralho, que é! Então, na terra, cada dia, vamos lá, Vej señor 설�ı a puxa